Nós estamos aqui no Terminal Turístico Mãe Mirinha de Portão com o Contramestre Didico que tem um convite especial para você que está aí em casa. É isso aí galera, capoeiristas de Lauro de Freitas e amigos da Bahia toda Salvador. É dia 1º, segunda roda Independência, local Parque Santa Rita, a partir das 9 da manhã às 12. Conto com o apoio de todos, salve salve capoeira e segura aí! Legenda Adriana Zanotto